Fala pessoal, gravando um vídeo aqui improvisado, né? Tô fora do estúdio, eu tenho um compromisso, então infelizmente não deu pra gente tá gravando o nosso pós-jogo, mas o Mauro fez uma live lá muito bacana, pra simplificar, não dá nem pra dar boa noite pra galera com esse futebolzinho medíocre, pobre, futebol de time de terceira, nem segunda divisão não, tem muito time de segunda divisão que tá jogando mais bola do que o Galo, futebol de terceira divisão. O Atlético não vem jogando literalmente nada, o Atlético teve uma semana, uma semana de treinamento, a expectativa é que o time ia melhorar o seu futebol, mas não, o Atlético só vai regredindo, o Atlético só piora, os jogadores cada vez que entram em campo, os jogadores apresentam um futebol aquém, um futebol muito ruim, e o meu recado vai primeiramente pra diretoria, diretoria que vendeu cerca de 5 a 6 jogadores que tinham total condição de ser titular, outros eram titulares, e quando contratou o Siga, pra que serve o Siga? Porque o Siga, meus amigos, o nível de contratação do Siga, meu amigo, infelizmente não dá. O diretor de futebol, Rodrigo Caetano, é um excelente profissional, mas com a gestão que hoje está no Atlético, que é só jogador que pode assinar um pré-contrato, jogador que vem, entre aspas, de graça, o Atlético toca esse timinho aí, esse timinho fraco, que vende os seus titulares, você não contrata jogadores pra repor a posição altura, vou dar alguns exemplos aqui, todo respeito ao Mariano, tá? Tudo que o Mariano já fez pelo Atlético, um jogador simplesmente espetacular, mas o Mariano já deu, o Mariano não dá mais, a diretoria vai lá e contrata quem? Primeiramente o Paulo Henrique, né? Paulo Henrique nem no Vasco, todo respeito ao Vasco, não conseguiu jogar. Aí o que a diretoria faz? Me traz o Sarávia, né? Sarávia me lembrou muito de Santos, o Sarávia realmente, eu e o irmão do Beto, né? Mandou um abraço pra ele, a gente até brincou hoje na área do MRV, que o Sarávia não sabe cruzar de perna direita, não sabe cruzar de perna esquerda, vem o Edenilson no meio-campo que não apresenta nada, aí o Hulk, que é o craque do time, né? Nervosinho também, Hulk, vamos segurar a onda, você não pode ficar de fora, jogando bem ou mal, você é o craque do time, o Hulk tá fora, quem que o treinador coloca pra resolver o problema, né? Quando precisa fazer uma substituição, ele mesmo, o Vargas, o homem de gelo, como muitos dizem por aí, né? Vocês falam que eu sou corneta? Então vão elogiar esse time, vão elogiar a diretoria, vamos elogiar o colegiado, que quer só saf, 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 pra quê? Pra jogar um time de segunda divisão. Então o Atlético precisa resolver os seus conceitos, o Atlético está em crise, sim, o Atlético está em crise, apresentando um futebol péssimo, horrível, horroroso pra não falar outra coisa, jogadores preguiçosos, o time embolado, né? O Filipão, fui a favor da contratação dele? Sim, achei que seria a melhor opção. Vamos ver o próximo jogo, que se não ganhar, eu vou ser bem sincero pra você, pode parar tudo o que tá fazendo, deixa o Lucas Gonçalves até o final do ano, pra ele fazer o feijão com arroz ali, e garantir pelo menos os 45 pontos pra gente ficar na primeira divisão. Porque do jeito que tá aí, meu amigo, é ladeira abaixo. Um time vergonhoso, uma diretoria que não se pronuncia, e o torcedor atleticano, né? Que é o maior bem do clube, infelizmente, vai se afastando do clube, porque vai perdendo a sua voz. Aí quando tem protesto, o pessoal reclama. Só a favor de protesto? Sim, se for civilizado, sem violência, e é o que está precisando. O time está muito ruim, e é uma vergonha nesse momento pro torcedor atleticano, o futebol apresentado em campo. O terceiro maior salário do futebol brasileiro, tá? Perdão, salário não. Terceiro maior elenco do futebol brasileiro, com uma folha salarial enorme, e é esse futebolzinho pobre que é apresentado. Eu me chamo Elton Ferreira, você está no Galo TV News, galera do Expresso Galo. Inscreva-se no canal também, que é muito importante. Desculpa aqui improvisar, tô nervoso, mas tô nervoso com força. Jogo do Galo tinha que ser na segunda-feira, porque aí não acaba com o final de semana. Hoje fiz um passeio legal, turno na Arena MRB, coisa espetacular, pra chegar de noite agora, ver um time desse aí, time de terceira divisão, tá difícil, hein, pessoal? Aquele abraço amanhã, domingão, a gente bate mais um papo. Fui. Tá difícil, hein, diretoria? Cadê os quatro R's pra se pronunciar? Pensa em SAF, vai jogar a terceira divisão, do jeito que tá aí.